Pessoal, exatamente agora, passando das 5h30 da tarde, essa segunda, olha como está de novo aqui, segunda chuva do dia, invernou gente, olha, o céu ficou branco, chuva, Deus abençoe nosso resto de dia, Deus abençoe vocês aí, bom frio pra nós, boa chuva pra nós, Deus abençoe, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, quero mostrar pra vocês algo aqui, algo especial, eu não mostrei pra vocês fazendo pamonha, porque a gente já tem dois vídeos aqui no canal, que mostra a gente fazendo pamonha, por isso que eu estou dando meu boa noite aqui, dando continuidade, a correria dessa segunda-feira, mas aqui nesse pequeno vídeo, né, mostrando pra vocês um pouquinho da nossa rotina à noite, estou aqui na minha cozinha, um frio, gente de Deus, choveu bastante, como vocês viram aí no último vídeo que a gente postou, no comecinho do vídeo vocês viram essas imagens aí de chuva caindo, agora no começo da noite, e eu vim pra aqui pra cozinha, olha, juntamente com minha. Tchau, pessoal. Me ajudar de rubizinha, meu esposo, que foi tomar banho agora pra dar uma aquecida, vocês estão vendo aquela bandeja de milho ali, gente, vocês sabem de onde que é aquele milho? Tá parecendo um banana no celular. Peraí, tá o refranco da luz ali, mas tá dando pra ver, né? Melhorou assim, né? É espiga. Aquele milho é do meu sítio, lá do Cairalzinho, onde eu estive lá, pra visitar lá, sei que o meu tio Ron e o pessoal lá da minha família, minha tia Dé, meu primo Revaldo, EFC, Vezenio, da Frazinha, aquela turma lá, e tive uma surpresa. O milhozinho que a gente plantou, quando a gente arou a terra lá, eu tirei um pouquinho só, olha as espiga que estão ali, amanhã a gente vai cozinhar, né, Bí? Aham, imagino, a gente vai cozinhar tudo? Cozinhar tudo, amanhã a gente vai cozinhar, e aí, a gente ganhou uns milhos, um amigo nosso, você vê que seu justo, deu pra gente, uns dois sacos de milho, né? A gente cozinhou milho com o pessoal que almoçaram ontem aqui, alguns turistas que almoçaram de um ônibus que esteve aqui no Poço Azul e aqui na Rapa, a gente cozinhou bastante milho, o pessoal comeram, foi uma festa, né? O pessoal que vem da cidade gosta dessa novidade, né? E hoje, gente, olha lá, a bandeja de milho lá atrás, olha, em cima da pia, e hoje a gente fez umas pamonhas, e eu quero mostrar pra vocês aqui as pamonhas que fizemos, olha como é que tá aqui a minha rotina da noite, olha, é noite, aqui a minha mesa com as laranjas, Algumas frutas, né? Essa época agora do ano, é o mês das laranjas, né? E aqui na Rapa não pode faltar, a gente já compra logo uma quantidade grande, olha, a gente ganha também, essa daqui foi comprada, eu comprei 400 laranjas, 400, né? Total de 400 laranjas na mão da nossa amiga Tina, e tá ali, o suco da laranja aqui é ouro, os turistas gostam demais, então tá aqui, ó, minha oficina de arte, Eu também tenho minha rotina à noite, quando eu estou fazendo pizza, alguns salgados que a gente faz também, isso é que eu sempre faço à noite, a gente faz entrega à noite, né? E tô mostrando pra vocês um pouquinho aqui da nossa rotina nesse pequeno vídeo, né? E vou mostrar pra vocês as pamonhas, já tá cozinhando, e vou conversar um pouquinho com algumas pessoas, vamos lá? Vai ter um papo legal mostrando, você vê que as panelas ali fervilhando ali de pamonhas cozinhando, vamos lá! Olha, gente, bora ver essa daqui Olha pra isso, parece brincadeira, não sei a quantidade de milho que foi Mostra aí, vó, o tamanho das panelas Panela grande, ó Essa é maior e essa é média Mesmo tamanho, que uma é mais alta e outra é mais espachadona E essa daqui é mais fechadinha, essa é mais larga É, sem mentira nenhuma, pode ter certeza que deu umas 40 pamonhas Eu sei que as minhas pamonhas são pequenas, porque as páreas... Não, eu tava rindo com essa mão As minhas pamonhas são pequenas As páreas da gente é pequenininha As páreas tipo cantam uma música As páreas, você vê que são pequenas Aí não tem como a gente colocar muita massa dentro das páreas, né? E o que eu quero falar aqui, gente, dentro dessas panelas de pamonhas aqui Eu tenho uma grande amiga minha, uma seguidora nossa aqui do nosso canal Minha querida Linde De Itaberal, você que é uma pessoa que nasceu aqui na nossa região, né? Foi criada junto Tô gravando, calma E sempre a gente conversa E cada vídeo que ela assiste, ela deixa os comentários dela Ela fala que, pra mim, nenhum dos vídeos que a gente postou Fazendo pamonhas, que já tem muito tempo que ela não come a pamonhinha daqui da região As nossas pamonhas E ela falou assim, ô Lenda, quando minha irmã Carminha for aí Eu não vou poder ir porque o meu filho É, a esposa vai ganhar neném Eu vou ficar com ele em Salvador um tempo Mas quando Carminha estiver aí Se tiver milho, tu fizer pra mamãe Manda, pelo menos um ano pra mim Manda congelado pra eu Brincando, né? E eu falei com ela que quando Carminha viesse aqui Se tivesse milho, realmente eu iria fazer Olha, Linde, você teve sorte Tira a tampa, menina, tira Hoje é segunda-feira Tá aqui essas pamonhas cozinhando Com certeza deu mais de 40, gente Porque a gente se perdeu aqui na contagem Ei, gente, eu falei que ia dar 50 Mentira, você falou que ia dar 30 Não foi, Linde? Foi 30, foi 30 mesmo Aqui, você pode ter certeza Que pelo menos umas 4 pamonhas Eu vou congelar, Linde E Carminha vai levar Quarta-feira que ela vai estar aqui Carminha vai levar Pra você Ela vai levar pra casa do irmão de vocês Congelar no dia que ela for em Itaberaba Nem que fica lá cerca de dois meses E as suas pamonhas congeladas Mas você vai experimentar As pamonhas da dona Lê, viu? E Carminha também vai comer dessa pamonha aqui Viu, Carminha? A sua vai estar aqui esperando Pra quarta-feira Olha que delícia Daqui a pouco E o povo não come tudo Porque todo mundo aqui gosta de pamonha Menos eu, Sarah Sou minha avó, meu avô Minha mãe e Laura É mais comida de pamonha Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Ver o que a gente já comendo a pamonha Pra gente finalizar esse pequeno vídeo Da nossa rotina daqui da noite Que é uma rotina curta Mas é uma rotina abençoada Rica e divertida, viu, gente? Então fica aí, olha Olha o barulhinho E coloquei em duas, gente Eu coloquei em duas panelas Achando que não iria encher Olha pra isso Não deu nem pra tampar Pra cozinhar na pressão Tá cozinhando normal Olha, uma tampa é pequena E a outra tampa é grande Tá tampado pra acabar de cozinhar Tampado Daqui a pouco a gente volta Até já Voltando aqui A pamonha já pronta Já tá desligada, vó Vai, minha avó vai abrir aqui E vai pegar, né, vó? É, bicho Olha aqui, bicho Olha aqui Olha o tamanho dessa, gente Alguns minutos depois Olha aqui a pamonha Vou colocar aqui Olha que delícia A nossa rotina da noite, gente Agora eu vou colocar Três pamonhinhas É por isso que eu falo pra vocês A gente faz O tamanho pequeno Cês tão vendo? Mas essa daqui foi aqui Foi mais Vamos ver como ficou, bicho? Vamos Vamos tirar aí com Aqui, vamos colocar aqui mesmo, né? É Deixa eu pegar uma faca Posso colocar? Mostra aqui Olha, gente Eu já tô postando pra minha mãe aqui Da minha mãe E olha essa daqui Ui Mostra aqui Eu tô tirando da palha Assim, ó E eu vou tentar tirar aqui Com a mão Minha vó deve estar Ó, gente Vou tentar tirar Aqui Ó, minha vó chegou com a faca E com o garfo Minha vó sabe o jeito de cortar? Eu não sei não Dentro da panela, menina A noite aqui Parece que fica todo mundo espirotado Né, gente? É É Ó, gente Que delícia É, dia de pamonha é bom, né? Olha Que delícia Minha vó Vai pôndo ali O negócio A gente faz isso Depois joga fora, né, vó? Mas pelo menos vale a pena A vida faz, desfaz É Olha Só vai mostrar Meu pedacinho, gente No café da manhã Que vai ser gostoso, né? Que vai ter com o suco Alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui Se for gostoso Hum Vem comer pamonha? Ficou saboroso Gente, fó delícia Meu Deus Meu Deus Não pega grande não, viu, Laura Que é da minha vó Docinho Esse é do milho legítimo Porque aqui na região tem um tal do milho doce Que eu não gosto daquele milho Minha vó odeia Mas graças a Deus Esse aqui é do milho legítimo, gente Amanhã temos milho pra cozinhar Vou mostrar pra vocês amanhã na rotina da terça-feira Da minha mãe aqui Tá meio cozido, viu? Minha mãe ama milho É o que minha mãe mais ama É Canjica Só quando tem discussão É Então, pessoal, olha aqui Olha Mostra a minha cara aqui, Rubi De alegria E aqui eu finalizo, gente O videozinho Da nossa noite Da nossa rotina da noite Finalizo aqui comendo essa pamonha deliciosa Amanhã no café da manhã A gente mostra melhor pra vocês Olha Quentinha Da hora Uma delícia Nota 10, gente E o milho já tá ali Eu vou mostrar pra vocês Não é porque foi eu que fiz, não Mas tá Pensa numa coisinha que eu amo É pra mãe É pra mãe Nota mil Nota 10 Será que tá? Anota quem quiser dar Nota 3 De bilhão de mil, né? E agradecer a Deus Por uma coisa deliciosa dessa, viu? Vem comer pra amanhã com nós Ó Beijo, gente E até amanhã Com a nossa rotina do dia Foi um dia longo hoje Um dia cansativo Choveu E a gente prolongou as gravações do dia Mas graças a Deus Estamos finalizando Mas pelo menos valeu a pena Com essa delícia Agora vamos terminar aqui A nossa arrumação aqui da cozinha Tomar um belo banho Editar os vídeos Daqui a pouco o vídeo tá aí Na mão de vocês Se Deus quiser Beijo, beijo Fiquem com Deus E até amanhã Boa noite E boa chuva É Ó, gente A espiga Já já vocês vão ver Amanhã Cozidinha Tchau 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 Tchau